Então o carregamento daqui a pouco vai chegar. Muito bom. Ah, senhor? O que? Ah, Natália? Então esse é o seu novo cenário. Ah, Natália, que bom que você veio. Claro, você ficou mandando muitas mensagens pra mim pra eu vir pra cá. É, foi mal. Era o único jeito de chamar sua atenção. Então, Tiki, esse é seu estúdio. É, é aqui que a magia acontece. Pra mim parece um quarto branco. Branco? Onde é que você tá vendo o branco? Você tá louca? Não, eu tô brincando com você. Ah, bom, porque quem é velho aqui sou eu. Ela até que tem razão. Então, Tiki, vai explicando aí. Ok, seja bem-vindo ao meu lar. Que, você dorme aqui por acaso? Não, é aqui onde é que eu vou voltar com o meu programa. Afinitadas com o Tiki Hicks ao vivo. Ou quem sabe... É, você entendeu. Entendi. E quais são os planos? Bom, o cenário já tá quase pronto, só faltam as câmeras, os materiais. E os empregados já estão chegando. Afinal, esse aqui é o David. Olá, senhorita Natália. David? Você tá trabalhando pro Tiki? É, eu preciso de dinheiro. Compreensível. O David é o meu cameraman. Ele parece um pouquinho o Kazé. O Kazé. Pelo amor de Deus, não me chamam assim desde a faculdade. Tá, mas e o resto do pessoal? Daqui a pouco tão chegando. Bem, não tem muita coisa pra ver aqui, mas... É ali onde é que eu vou gravar. E onde eu vou ficar? É em direita, esquerda, tanto faz. O que importa é que você vai falar os dados e... As notícias que o povo quer ver. Então não vai ter nada de novo? Não, vai ser o velho programa meu. Olha que a coisa nova aqui sou eu, que eu tô bem mais velho do que o normal. Entendi. Senhor Hicks, o carregamento chegou. Ah, Dereca, que bom. Então essa é um dos funcionários seus? Funcionária. Você é a Dereca, né? Sim, eu sou a Dereca. Não vai me confundir de Eric. Entendi. Prazer em conhecer a rainha da matemática. Ah, obrigado. Igualmente. Pelo menos você me respeita. Eu sempre te respeitei? Não desse jeito. Enfim, a David? Sim. Vai lá trazer a encomenda que eu encomendei. Ok. São as peças do seu cenário? Sim, só pode ser elas. Talvez um dos materiais sejam as câmeras. Se forem as câmeras, seu Hicks, eu acho que só vai vir uma. Ué, por que, Dereca? Bem, porque ambas são de empresas diferentes e eu acho que não vão trazer todas juntas. Ah, droga. Tive até comprado na Amazon. Ia chegar em um dia. Ah, é a sua cara, Tic. Né, ele é sempre desse jeito, Natália. Sim, eu convivo com ele há mais de oito anos. Os melhores oito anos da minha vida. Como é que é? É, enfim. Eu também espero que um dos materiais seja o telão. Telão? Você vai ter telão? Dã, é claro que eu vou precisar de um telão. Ok, se você diz. Olha só a belezinha que chegou. Ah, minha câmera 8K. E já veio com o logo estampado da RSL. Muito bom. Trouxe isso daqui sozinho. Também o Noah ainda não chegou. Tem mais? Sim, é que tá faltando o Noah, ele é atrasado. Entendi. Bem, deixa eu dar uma olhadinha nessa belezura. Ah, tem certeza que ela é 8K? Eles estavam dizendo que era. Eu espero, porque senão eu vou processar a empresa. Tic, não é assim você ir lá e processar eles. Eu faço o que eu quero. Então tá. Agora chega de blá 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 e vamos falar de negócios. Pode mandar. Quanto é que eu vou ganhar? Hum, que tal um salário mínimo? Tá louco? Tô brincando, eu sou zoeiro demais. Um sete ou até dez mil dólares. Ah, é menos do que eu ganho, mas... Pode ser. Menos do que você ganha? Eu ganho só dois mil e quinhentos dólares. E olha que você ganha mais do que eu, Dereca. Porque eu faço hora extra, diferente de você, seu preguiçoso. Ah, não é culpa minha se você fica até tarde aqui? Eu preciso de dinheiro, afinal esse mundo não é fácil. Tá, eu também concordo. Ai, ai, cheguei, povo. Ah, Noah, finalmente você chegou. Ai, foi mal, chefe. O trânsito tava uma loucura. Ah, então você é o Noah? Ah, oi, senhorita Natália. Sim, sou eu mesmo. Noah. Noah James. Noah James. É melhor você parar de se atrasar. Ok, chefe, desculpa. É que eu sou uma empilhadeira, eu sou muito devagar. Tá, sorte sua que o programa ainda não começou. Calma, Tchê, que ele é só uma empilhadeira. Eu tô brigando com ele, só tô avisando ele. Ok, chefe, isso não vai se repetir. Pão duro, hein? Ok, agora chega de papo furado e vou te mostrar os outros locais do estúdio. Vem aqui. Ok, prazer em conhecer você, Dereca, e Noah. O prazer é meu. Você tá bem, Noah? Ah, sim, eu tô meio tonto. Eu corri bastante pra chegar aqui. Ok, aproveita que você já tá aqui e ajuda o David. Ah, sim, sim, tudo bem. Você tá bem cara. Sim, sim, eu tô bem. Agora vamos levar essa belezinha pro armazenamento. Então tá, eu pego pela frente e você pega por trás. Ok. É, por aqui fica o meu escritório. O escritório aqui. Um, dois, três, pedra. Um, dois, três, pedra. Ô, Carl, você viu o seu McQueen? Que que foi, Cruz? Você viu o seu McQueen? Não, Cruz, eu não vi ele o dia inteiro. Smoke? Não, olha pra mim, ele não é problema meu. Mate? Meu amigo é dependente. Pessoal? Ah, esquece, são dois idiotas. Bob? A última vez que eu vi o McQueen era no trailer. No trailer? Ah, já sei muito bem o que ele tá fazendo. Ele só pode estar dormindo, né? Com toda certeza. Não, não, não. Sai, sai, não, não. Oi, oi, poça de frango. Mac? Oi, Cruz. Seu McQueen tá aí? Ah, sim, ele tá aí. Ué, esse troço emperrou. Ah, ele deve ter desligado por dentro. Vamos, seu McQueen, acorda aí, seu baiano. Sai daqui, Cruz. Não saio, não. Não adianta, Ramírez. Quanto ele entra aí, ele não sai mais. Ah, e não vai sair? Se não vai sair, vai sair por mal. Cruz, o que você pensa que está fazendo? Um, dois, três. Ah, eu cansei. É, eu também. Toda hora fica dando empate. É, não dá pra brincar com você. Você é muito trapaceiro. Ah, tá. Mas o quê? O que foi, Brian? Meu Deus. Carl, olha lá o que sua esposa tá fazendo. O quê? Eu não consigo ver. Deus meu. Mamma mia. Oi, eu quero ver. Ela tá levando um trailer de uma tonelada. Ou mais. Ah, dane-se. Eu vou sair em movimento. Uau. Vamos lá, Cruz. É isso aí. Meu Deus, eu tenho medo dela. Agora ele sai. Anda, gente. Buzinem. A gente não tem buzina. E aonde é que você ficou tão forte? Isso não vem ao caso. E sim, eu fui burro agora. Acelerem. Acelerar? Opa, eu dormi aqui. Como é que é? Acelerem. Ok. Mais perto, né? Vamos lá incomodar o sono da donzela. Isso não vai prestar. Ah, é hoje que eu vou ser demitido. No três. Um, dois, três. Dá pra vocês pararem? Não, a gente não vai parar até você sair. Ah, eu não posso dormir mais. Qual é, gente? Eu não posso descansar. Não, 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 seu maconha. Aqui não tem carroceria mole. Ah, qual é? Tinha que ser baiano mesmo. Eu tô achando que eu estourei um pistão. Ai, que soninho bom. Pena que vocês me acordaram. Seu maconha, esquecendo que você trabalha, você é corredor. Ou seja, é pra correr, não é pra dormir. Ah, mas hoje é sexta. E a próxima corrida é daqui a alguns dias. Anda, levanta. Ah, peraí. Você arrastou o trailer até aqui, Mac? Eu não, foi ela. Ah, Cruz? Eu não sou fraca, seu maconha. É verdade, maconha. Ela conseguiu levar um trailer de uma tonelada. E eu que fiquei cinco dias levando a Bess pra lá e pra cá. Ah, eu entendi a referência. Anda logo, seu maconha e vambora. Ah, ok, ok. Só deixa eu jogar uma água no meu olho. Eu vou te acompanhar, porque eu não quero que você dorme por aí. Eu não sou sonâmbulo, Cruz. Mas é capaz de virar. Bem, agora sobrou pra mim. Tirar o trailer daqui. Caramba, mano. A Cruz é forte pra caramba. Essa é a minha garota. Hora de dar a meia volta. Então, gente, agora vocês têm medo da minha esposa? Eu sempre tive medo dela e sempre voltei. É claro que eu tenho medo. Você viu o que ela fez? Não, não. Eu não vi. Eu tava dormindo. Quanta ignorância. Ah, já voltei. Ó, bora, maconha. Porque a corrida daqui a alguns dias eu quero correr um pouco na terra. Ai, tá bom. Eu acabei de acordar e vou te humilhar. Ah, mal acorda do sono e já quer correr. É, afinal, eu sou relâmpago maconha, eu sou veloz. Até pra despertar do sono eu sou veloz. É só correr um pouco que eu vou despertar. Aos poucos. Se você diz. Vai lá, arrebenta ele, garoto. Qual de nós? Eu falei, senhor. Nossa, toma. Meu Deus. Vai lá, seu maconha, acaba com ele. Ô, eu sou seu marido, esqueceu? Agora é vez de torcer pro velhote. Ah, maconha, pegador. Cala a boca. Aham. Tá, ok. Ah, Bob, pode dar a largura? Cargada. Ah, sim, claro, claro. Pilotos, liguem seus motores. Caramba. Vou te mostrar como se faz. Caramba. Estou pronto. Ok. Um, dois, é três e vão. Que vença o melhor.